Essa aí vai com o Crispim, pé direito, gol! Que cobrança caprichada, que curva que faz pra vencer. Campeonato brasileiro, quase 40 mil aqui na Arena Castão. E agora tem a chance, bateu, gol! Hércules, é o camisa 35 com um amê. E agora o espaço que tem, ó. Essa é a tônica, né, do segundo tempo. Moisés com o Robson, é a opção, recebeu, cara a cara, limpou a jogada, pintou, gol! Que noite do leão, faz três...